Rapaziada, vamos fazer esse vídeo, chegar no Ronaldinho, tropa do bruxo, chama, ó que os moleque mandou pra eles, vai! Toca no pai que é gol, hoje nós tá no comando do show! Toca no pai que é gol, hoje nós tá no comando do show! Toca no pai que é gol, hoje nós tá no comando do show! Toca no pai que é gol, hoje nós tá no comando do show! Camisa dessa rebutindo no meu peito, reflexo perfeito da perfeita imperfeição Me perdoe, fiz algo que cê não queria, que essa é minha mania, eu fui ser sempre campeão Eu sou o Harry Potter em campo, eu sou o bruxo, todo time que passei deixei uma história minha De avassida média, hoje é vida de luxo, fizemos essa marcha cheio da varinha Toca no pai que é gol, hoje nós tá no comando do show! Toca no pai que é gol, hoje nós tá no comando do show! No jogada nois em brasa, atrás do de Royal Salou, peiticeira mexeu comigo Drop em cogumelos chama de Mario, Warpter no meu iglu, Warpter no meu iglu. Tenta toda, tenta toda 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 Contagiou a energia do pré-treino Vim aqui pro estúdio Olha como a energia é legal Estúdio aqui, nossa academia Pega a visão dos moleques ali Academia aqui, mano Olha que legal, mano Olha que sensacional Olha que legal, como Deus é bom, mano Eu sou eu estou aqui, eu sou eu estou aqui fazendo o meu, eu sou eu sou eu, estou aqui sem falar mal de ninguém, fazendo o meu, você vê os moleques ali, tudo nosso, fazendo o nosso sem causar intriga, tá ligado? só moleque nosso, você viu que nem sai de casa muito, mas só fica aqui na academia fazendo o nosso, mano o mundo tem que ser feito disso, mano, harmonia música, amor, paixão, né valorizar o trabalho do próximo valorizar a conquista do próximo saber aplaudir a vez do próximo até que não chegue a nossa nem sempre a gente vai acontecer na nossa vida, tá ligado, como era na minha, mano eu vi os Camaro passando, os Rornet os estilos com teto, eu falei, mano vai com Deus, eu sempre falava, mano eu tinha uns trocadinhos meio de louco né, mano, go to God, tipo assim vai com Deus, que eu tô chegando, tá ligado go to God caralho, mano go to God, vai com Deus tô chegando, Deus abençoar abençoou, mano, tamo aí lançou uma romba, tropa do bruxo Ronaldinho fideliza, fellas, bora fazer acontecer bora bugar, deixa o comentário marca a tropa do bruxo, marca o Ronaldinho vamos fazer essa música chegar nele, bora bugar bora gravar um clipzão, bora bugar bora fazer acontecer, deixa o like deixa o comentário fideliza, compartilha esse vídeo aí, rapaziada tamo junto valeu o próximo vídeo eu quero compartilhar com vocês aí nosso novo empreendimento deu certo veio ver, a gente fechou hoje deixa eu ver no norte aí só pra ver como como que tá as estrelas aqui é muito silêncio, velho caralho, será que os vizinhos vão aguentar nós? não, velho muito silêncio, velho vamos ver não, velho